Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, mais um momento gostoso do nosso encontro diário aqui no Cabeça Pra Cima que você pode acompanhar pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua interação conosco, mandando informações, mandando elogios, críticas, mandando a sua opinião sobre o que fazemos por aqui. E é muito bom saber que todo esse conjunto é de coisas positivas, todo esse conjunto de informações que você manda deixam claro pra gente que a gente tem conseguido levar até você assuntos e temas que abençoam a sua vida. Nosso objetivo é esse, nossa missão é essa, por isso quando você confirma que tem sido abençoado não tem coisa melhor aqui pra gente. Nossa oração diária, que o Senhor possa estar presente em todos os dias da tua vida levando graça, misericórdia, atendendo os desejos do teu coração. E eu tenho repetido isso vários dias, mas olha, quero dizer pra vocês que eu tenho repetido porque o Senhor tem tocado meu coração pra repetir. Que é dizer pra você que se o Senhor não atender os desejos do teu coração, da forma que você está pedindo é porque ele está atendendo, da forma que é melhor, porque ele sabe todas as coisas. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável e ele tem sempre, sempre o melhor pra cada um de nós, mesmo quando não nos parece que isso é o melhor, mas a gente crê que é. Eu creio nisso firmemente e oro e rogo ao Senhor que você possa também crer e confiar e descansar no Senhor e naquilo que ele tem feito com a sua vida. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença e companhia aqui no Cabeça Pra Cima. O nosso tema de hoje é um tema, assim, bastante interessante, que faz parte do nosso dia a dia. A gente entende completamente que o momento de separação entre um casal é sempre um momento crítico, doloroso e difícil. Se esse casal tem filhos, fica mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma que fica. Agora, usar esses filhos como massa de manobra pra extravasar a sua raiva, conseguir conquistas, ainda que sejam os seus direitos legais, isso é complicado, é perigoso, pode ser considerado, inclusive, crime. Mas o maior problema dessa questão, na nossa opinião, são os transtornos que isso pode causar nas crianças, nos adolescentes, nos filhos, de um modo geral, prejudicando a vidinha dessas crianças, às vezes, pra todo sempre. E isso não é bom. E olha, você pode não acreditar, mas esse tipo de situação é muito mais comum do que qualquer um de nós pode imaginar. É por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje nós queremos chamar sua atenção pra esse tipo de situação. Nós vamos falar aqui sobre alienação parental. Começamos com o nosso informativo. Do Brasil, há carência de estatísticas sobre alienação parental, que é o ato de afastar o filho do pai ou da mãe, que não tem a guarda. O que se sabe, segundo dados do IBGE, é que em 90% dos casos, as mães detêm a guarda dos filhos. E por isso, é delas o maior índice de alienação parental. Juntando pais e mães, estima-se que 80% dos filhos de pais divorciados já tenham sofrido algum tipo de alienação parental e que cerca de 20 milhões de crianças passem por esse tipo de violência. Ainda de acordo com o Instituto, cerca de um terço dos filhos perde contato com seus pais, sendo privados do afeto e convívio com o genitor ausente, o que tem consequências trágicas no seu desenvolvimento psicossocial. É isso aí, né? Alienação parental é um tema que a gente pode considerar mais ou menos recente, né? É onde a legislação brasileira começa a dar atenção também a isso e transformar isso numa coisa mais séria. É claro que a prática da alienação parental, ela já é super antiga. Mas é bom a gente falar sobre isso porque, de repente, pode ser até que você esteja praticando uma alienação parental e nem se deu muito conta dessa questão toda. Vamos falar sobre esse tema importantíssimo nos nossos dias. Para nos ajudar na reflexão e com orientações precisas, eu recebo aqui no estúdio a Lígia Santiago. Lígia é advogada de família, é também conselheira da OAB Barra da Tijuca e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Obrigadíssima por estar aqui de novo com a gente. Obrigada, Celeste. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você e com seus espectadores. Bacana. A gente poder informar o pessoal, né? É um tema super importante, super atual, né? E que exige, assim, um cuidado muito grande para ser tratado. Porque, realmente, a legislação já despertou, né? Acordou para isso e tornou isso uma prática ilícita e muita gente não se dá conta. Faz até sem perceber, né? É verdade. Isso aí. Vamos já já mergulhar no tema, tá bom? Mas quero apresentar para vocês também a Andréia Calçada. Andréia é psicóloga clínica e jurídica. Também é psicoterapeuta, perita e assistente técnica jurídica e é mediadora. E também é autora de livros na área jurídica. Uau, que coisa boa! Super especialista. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui e prazer maior poder falar sobre o assunto. Quanto mais informação, melhor, né? Pois é, né? A informação faz toda a diferença, não é mesmo? Com certeza. E assim, o teu olhar, hoje em dia, já se tem mais atenção para essa questão da alienação parental? Ou ainda passa muito despercebido? Olha, Celeste, eu trabalho nessa área, eu estou formada há 22 anos, 23 anos, trabalho nessa área 15. Às vezes algumas pessoas ficam até chateadas comigo, dizendo assim, que eu vejo melhoras, né? Não é do jeito que a gente gostaria, tem muita coisa para mudar. Os grandes centros, as pessoas já estão um pouco mais alertas. Agora, quando você sai do centro, vai para o interior, até o interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, ainda é difícil. A coisa fica feia, né? Ainda fica mais difícil. A gente vê, assim, absurdos, né? Vamos já já falar, melhorar, tentar esclarecer, né? Chamar a atenção das pessoas. E quero apresentar também para vocês o Márcio Teixeira, que completa o nosso time de hoje. Márcio, ele é gerente comercial, mas é também o coordenador do grupo Família é Convívio e Amor. É um grupo para pais, mães e avós alienados. É também, ele é também ativista do movimento contra a alienação parental. Obrigadíssima por ceder tempo para a gente aqui no Cabeça Brasil. Eu que agradeço, em nome da família brasileira, que nós estamos nessa luta aí, com esses profissionais capacitados, que estão aqui também presentes. E agradecer, principalmente, à emissora e ao programa, né? Por trazer esse tema aí, tão polêmico, tão importante hoje na nossa vida, né? Que mexe com as crianças, que acho que é a essência da sociedade, né? É verdade, é verdade. Então, acho que todo debate, cada vez mais, será positivo. Como a doutora André mencionou, quanto mais isso for divulgado, for debatido, maior o número de pessoas terá acesso a isso. E se poderá, de repente, passar a ter um comportamento mais consciente, talvez, né? Verdade. Das suas ações, né? Verdade. Visando sempre o bem-estar das crianças, né? É, porque a gente está falando aqui de alguma coisa que ela pode trazer consequências para quem pratica, seja o pai ou a mãe, e aquelas consequências para a criança, né? Que bom que a lei já está aí despertando para essa questão. É, antes de qualquer outra coisa, normalmente a gente, isso foi até dito, né, no nosso informativo, via de regra, quando a gente pensa ali na ação parental, a gente pensa logo na mulher, né? A mulher que pratica, a mulher que segura os filhos, a mulher que faz, a mulher que acontece, mas não é bem assim não, né, Márcio? É, isso aí, infelizmente, ficou essa coisa em cima da mulher, porque a guarda no Brasil, que era padrão até então, que ali foi sancionada essa nova lei, que chama de nova lei, que na realidade existia uma lei aí da guarda compartilhada, e a lei especificamente da alienação parental, ela é de 2010. Apesar de não ser muito aplicada, que é exatamente um dos motivos aí que nós estamos debatendo, né, que poderia estar evitando aí muitos desses casos. Então, a guarda no Brasil, desde 1916, ela sempre foi dada por uma questão de cultura, porque a mulher não trabalhava, a mulher sempre era a cuidadora, o homem o provedor, que era normal de se aceitar isso. Então, 90% das guardas no Brasil, até 2014, eram dadas às mulheres. 5% aos homens, guardas unilaterais, e 5% eram de guardas compartilhadas, porque já existe a lei da guarda compartilhada desde 2008, apesar de ter tido uma revisão agora em dezembro de 2014. Então, devido a esse percentual de 90%, consequentemente, o percentual maior da alienação é em cima das mulheres. Mas o homem também pratica, e outra coisa importante, a alienação parental, ela não é só praticada pelo pai e pela mãe. Ela pode ser pelos avós, por irmãos, qualquer, uma empregada, um professor, um babá, qualquer pessoa que tenha um contato com aquela criança, pode ser um alienador parental. Basta estar praticando uma alienação com aquela criança contra o genitor, contra os diretores, né, que às vezes é contra uma avó, né, e a pessoa às vezes fala, pô, fala você, porque eu não quero me envolver muito, ficar direto. E às vezes uma babá, às vezes até sem querer, porque eu ouvi as pessoas ali da casa falando, repete com a criança. Então, são várias pessoas que podem estar envolvidas diretamente, ou considerar indiretamente, também como alienadores. Tá, então acho que a gente não pode fugir mais dessa pergunta de forma imediata. O que é, né, o que que é a alienação parental? O que que caracteriza a alienação parental? Bom, a alienação parental é a desqualificação que é feita, né, dos pais e das pessoas significativas dessa criança por aquelas pessoas que são mais próximas dela. No caso, quando o guardião, ele tem mais tempo, né, o que a gente pede, inclusive, que a gente vem solicitando, é justamente a ampliação, né, um convívio equilibrado entre os genitores, para que a criança possa ter a avaliação adequada de ambos os pais, ou pessoas significativas, né. Então, na verdade, na alienação, se faz modificar a percepção que a criança tem sobre o pai ou a mãe, por exemplo. Então, eu começo a dizer que o pai abandonou, que o pai não vem visitar, que o pai praticou algum tipo de abuso, que ele não é bom o suficiente, que ele não sabe cuidar, e isso vai criando na criança uma imagem muito negativa daquele que é pai ou mãe dela, né. Então, na verdade, é a desqualificação, né, e isso possui níveis variados, né, do genitor para a criança. Só complementando, né, o que a doutora Andréia falou, juridicamente, a alienação, ela pode ser praticada não só a desclassificação, né, mas também o afastamento, né, a dificuldade, você dificultar, né, a dificultação de convívio, dificultar o convívio da criança, é, o que mais? Tem várias formas de você alienar. Uma delas é desqualificar, né, a imagem do genitor, mas também dificultar o convívio, é, manipular a criança para que ela não queira participar daquela família, daquele núcleo familiar paterno, materno, ou seja, do ex-cônjuge alienado, né, isso tudo são formas que a lei prevê de alienação parental, né, do ponto de vista emocional, e o mais comum é esse, né, doutora Andréia. É, porque, na verdade, o grande objetivo, quer dizer, o objetivo da alienação é rompimento de vínculo afetivo. Ou rompimento ou a fragilidade, né, seja lá por que questão seja, seja por vingança, por questões mágoas, questões até patrimoniais, a imaturidade, né, conflitos mal resolvidos, então, assim, na verdade, tudo passa por fragilizar aquela relação que é extremamente importante para a criança. E aí a gente está dizendo, né, quer dizer, às vezes, nesse sentido de obter vantagem mesmo, ah, tá bom, não está pagando a pensão, também não vai mais ver. É, não está, é, eu quero alguma coisa que você não está me dando, então não vai mais ver o filho, não há, né, situações dessa ordem. E a gente está dizendo que, é, você levantou essa questão, é, para eu entender, ela sempre vai ser relativa ao pai ou à mãe, mas ela pode ser praticada pela, pela babá, pelos avós, é isso, é esse o entendimento? Também, além das pessoas envolvidas, como eu mencionei, né, qualquer pessoa pode praticar alienação, não sendo, mesmo não parente, mas também os que são alienados estão além do pai e da mãe. Pode ser um irmão, né, eu tenho uma filha de 15 anos que ela não tem convívio com um irmão de 5 anos. Isso também é alienação parental? É alienação, porque a mãe está alienando a menina. A mãe do de 5 anos, que é outra mãe, está alienando a irmã de 15 anos. O irmão, quando nasceu, ela tinha 10. A mãe proibiu que ela estivesse no nascimento com 9 anos. É alienação. E ela, nesses 5 anos, teve convívio duas vezes. Outra coisa que alguns magistrados já estão, apesar da lei não mencionar, é que elas estão fazendo já um vínculo com o estatuto do idoso, porque essa alienação muitas vezes atinge os avós, né, pessoas idosas, que sofrem, têm um sofrimento terrível de não poder conviver com aquele neto, com aquela neta. E o estatuto do idoso, alguns magistrados já estão colocando ele ali porque está causando um constrangimento a esses avós, né. A doutora pode falar melhor com relação a isso, mas alguns magistrados já estão caracterizando, às vezes, alienação por... Às vezes, nem diretamente aquele pai ou aquela mãe, mas, às vezes, até com os avós. Perfeito. Isso é uma coisa também muito hoje pertinente aí no judiciário. Perfeito. A questão maior é que a lei, ela prevê de forma mais efetiva a alienação parental em relação aos pais, né, ao ascendente de forma geral, porque também já prevê em relação aos avós, né. A família, a família. Agora, é. Agora, isso se aplica de uma forma geral ao núcleo familiar, né, porque, às vezes, você não permite que conviva com ninguém daquela família. E acaba criando essa quebra de vidro para qualquer família. Na maioria dos casos, corta-se esse vínculo. Um núcleo familiar inteiro. Porém, a lei, ela vê como o ilícito e ela penaliza diretamente os pais alienadores, estendendo a avós alienadores, enfim. Por quê? Porque o ilícito, a punição que é prevista, né, que, na verdade, é mais uma sanção educativa do que uma punição propriamente dita, é a perda da guarda, perda da convivência, né, transferência de guarda, tirar do diretor alienador, né, e passar a guarda para o alienado, enfim, até multa pecuniária, né, se revertendo aquele valor que é recebido em multa em favor do alienado. Podendo chegar na perda do poder pato, né, doutora? Sim, sim, podendo chegar. Exatamente. Então, o que acontece? A aplicação, ela é muito voltada e fica muito restrito, aparentemente fica muito restrito, ao pai e à mãe, né, estendendo aos avós. Mas isso é alienação, ela pode acontecer emocionalmente, né, doutora Andréia? Com o núcleo familiar completo. E eu tenho uma situação que eu queria entender se isso é alienação aparental. Por exemplo, se você tem num núcleo familiar uma mãe que ela é jamais idosa, se ela está doente, por exemplo, e de repente é um filho, ele deixa de cuidar dessa mãe, ignora os cuidados dessa mãe, atribui simplesmente ao outro filho esses cuidados. Isso se caracteriza alienação aparental? O que se caracteriza é, por exemplo, tem uma pessoa no Sul, que eu acho que o nome dela é Cláudia Gay, ela tem uma pesquisa com relação à alienação aparental de idosos. E aí, a questão é o seguinte, irmãos, e um dos filhos que cuida e tem, por exemplo, a pensão do idoso, aliena o outro filho do convívio com esse genitor, que está idoso e doente. Então, ele aliena por poder ficar com a pensão toda, ou ele aliena porque... Isso é alienação. Ele aliena o irmão ou outro tipo de situação. Isso seria... E aí tem pessoas já pesquisando isso. Perfeito. Bom, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e quero voltar com vocês. Ainda falando, né? Queria que a gente pudesse tratar e dar mais exemplos aqui para qualificar, porque vocês já deram uma ampliada enorme aí, até no entendimento mesmo do que é alienação aparental, né? Mas vamos tentar dar alguns exemplos para esclarecer mais ainda para as pessoas, para os nossos telespectadores, o que é alienação aparental. E síndrome da alienação aparental é algo mais específico e diferente do que a gente está falando agora? O que é essa síndrome da alienação aparental? Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. Aqui hoje conversando com você sobre alienação aparental, né? Um problema sério que normalmente acontece. E a gente fala até em casos de separação, mas pelo primeiro bloco a gente já viu aqui que não precisa ter caso de separação, né? Muitas vezes no dia a dia da família, dentro do contexto familiar, dentro do casamento, está acontecendo essa alienação aparental e a gente aqui está com uma interpretação errada, né? Portanto, ela independe de separação. Talvez chame mais atenção momentos de separação, mas é fato que acontece dentro do contexto de família, né? Que outros casos vocês poderiam colocar aqui para a gente para ajudar esse entendimento claro do que é alienação aparental? Então, na parte aí do... Nós mencionamos de denigria e mais do outro, acho que seria um caso até mais extremo, né? Mas tem coisas que a gente pode considerar como menores que vão se somando até chegar às vezes num caso extremo daquele filho, daquela criança, não queria mais contato com o outro, né? Então, por exemplo, nas sentenças judiciais, você descumprir aquela sentença, né? Você tem um convívio lá programado para o final de semana. Aquele genitor, aquela genitora vem fazer uma... Aquela pessoa que tem a posse da criança, ela já prepara a criança para não receber aquele pai ou a mãe que vai vir buscá-lo, né? Ó, nós vamos para o shopping, nós vamos no aniversário, nós vamos comprar não sei o quê, mas não fala nada para o seu pai, não fala nada para a sua mãe. Quando aquele pai ou mãe chega, a criança está arrumadinha, bonitinha, o alienador fez o papel dele para parecer que está tudo certinho, mas a criança não quer ir de jeito nenhum. E aí esse pai e essa mãe perguntam, mas o que foi, minha filha, meu filho? Não, não quero, não sei. E acaba ficando numa situação que a pessoa não vai levar a criança à força. E acaba concordando com aquela situação, então fazer o quê, né? E a criança fica ali, mas porque foi alienada anteriormente, né? Por alguém, não necessariamente, como nós já mencionamos aqui, o pai ou a mãe, pode ter sido um irmão, uma babá, qualquer pessoa. Mas então, às vezes, essas simples coisas. Um telefonema, tem pessoas que, ao receber um telefonema, ficam do lado da criança falando o que a criança tem que falar. Ou, às vezes, a própria presença já inibe essa criança de ficar à vontade de falar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, né? Então, tudo isso são características consideradas, teoricamente, menores, mas que são caracterizadas como alienação parental. Você está falando isso aí, eu fico pensando em situações que, às vezes, a gente escuta e conhece, né? Diz assim, olha, se você falar, não sei o quê. Quando você falar com o seu pai, com a sua mãe, você vai dizer isso, isso e aquilo. E aí, na hora da ligação, ainda mais com o telefone celular, né? Que acontece, né? Aí, está aqui do lado, manipulando, às vezes, né? Com gestos, com isso. Claro que isso vai intimidar a criança, né? Vai fazer com que, na hora, aquela criança diga uma coisa que ela não quer dizer. Ou fica a monossílaba, hum, hum, sim, não, é. Porque o outro está do lado e ela fica com medo, às vezes, né? É verdade, é verdade. Antes de eu retomar com vocês, eu queria aí também entender, assim, dimensão de idade. A gente está sempre falando de criança, mas até que idade, né? Os filhos podem estar sofrendo essa alienação parental? Como é que funciona isso, né? Em termos dessas crianças? Eu queria que a gente visse e mostrasse para o nosso telespectador um vídeozinho interessante sobre esse tema. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Aí, né, uma animaçãozinha, mas um monte de situações que vocês citaram ali. Aí, né, quais são os casos de alienação parental que a gente viu ali? Pai? Desqualificando, né? Não só desqualificando, porque depois vem a desqualificação da imagem materna, né? Mas antes disso, me parece, André me corrija se eu estiver errada, mas ele já alienava quando ele ignorava essa mulher. E ele ignorava ela, ignorava... Aí as crianças, inclusive, passam a ignorar também a autoridade materna. É, eles reproduzem o que ele fazia com essa mãe, né? Pelo que eu entendi ali, tinha toda uma forma de abuso psicológico ali que é transferido para essas crianças e essas crianças reproduzem na relação com essa mãe, né? Verdade. Como foi mencionado, a alienação, ela não nem se... Ela, hoje, a gente tem como característica nos casais separados. Mas, como foi mencionado, ela também existe e começa, muitas vezes, dentro do casal que ainda está junto. E, exatamente, o vídeo aí mostrou um pouco isso. E, às vezes, na continuidade da separação, como aquela criança já tinha aqueles exemplos de um ou outro acusar, xingar, falar mal e etc. Já é um princípio lá, quando está separado, de continuar com aquela mensagem que foi passada, às vezes, até por... É sempre, a gente fala sempre, pai, mas outros familiares também, né? Que, às vezes, estão brincando lá com uma avó, com um irmão e estão falando lá da outra família, do outro genitor, né? Perfeito. Eu ia falar uns dados aqui que são muito importantes, que a pergunta foi da idade, né? Isso. Hoje, o IBGE, nós temos crianças de 0 a 17 anos, que são consideradas menores, em torno de 65 milhões de crianças no Brasil. Desse número de 65 milhões, é estimado que, em torno de 20%, 30%, desculpa, são filhos de pais separados, que daria em torno de um número de 20 milhões de crianças hoje no país. E, desses 20 milhões, o número dos tribunais de justiça, 80% sofre alienação parental. Então, nós estamos falando aí das crianças de 0 a 17, de 16 milhões de crianças no Brasil com esse problema hoje. Uau. E, na verdade, você estava perguntando sobre a questão da faixa etária, né? Assim, a gente vê crianças, desde bebês, entrarem nesse processo. E fica muito mais difícil à medida que a criança cresce. Então, a ideia é que a gente previna isso o mais cedo possível no desenvolvimento da criança. O que você tinha perguntado sobre a questão da síndrome, da alienação? Quer dizer, isso na área científica é uma questão polêmica, tá? A gente nem fala muito aqui sobre síndrome, mas, assim, na prática a gente vê que existe uma diferença, né? A síndrome é a criança que já mostra sintomas claros, quer dizer, o alienador não precisa nem falar mais. Ela já nega, ela não quer mais ir para casa do pai ou da mãe. Ela não tem culpa, ela acusa, ela acusa falsamente. Então, assim, isso é a síndrome, né? E aí, quanto mais a criança fica exposta à alienação, mais grave fica a situação. Então, assim, os casos de alienação com adolescentes, ao meu ver, são muito mais difíceis de a gente cuidar. Verdade. A gente estava falando aqui, né, da previsão legal de penas, etc., nessas situações. Vocês falaram aqui em termos de multas, em termos de medidas, né, legais com relação ao alienador. Mas, o videozinho até traz para a gente, né, aí decorrências ali em relação à mãe, mas de questões psicológicas e impactos mesmo psicológicos nas crianças, nos adolescentes, da questão da alienação parental. Vocês trabalham com esses temas, qual é a frequência, a incidência, a gravidade, né, na opinião de vocês, os impactos disso na vida dessas crianças e adolescentes, né? O que é que isso acarreta, como é que isso afeta a vida? Celeste, eu já até comentei, né, na outra oportunidade, que o direito de família, ele é muito mais social, né, do que jurídico. O que que acontece? A alienação parental, no que pese ter uma lei, né, que protege, né, o alienado e etc., etc., é muito mais profunda, porque antes de qualquer coisa, é uma violência cometida, não contra o alienado, mas principalmente contra a criança, né, que é indefesa e está naquela situação de vulnerabilidade, né? E é muito delicado ainda, no que pese essa lei ser de 2010, né, e prever sanções, ela ser aplicada, porque a maior dificuldade para o judiciário é provar, é comprovar a ocorrência dessa alienação, porque isso só pode ser feito através de uma perícia. Eu, por exemplo, todos os casos que eu atuei, assim, uma boa parte, né, em direito de família, que eu achei muito complexo, que eu identifiquei, né, a alienação, alguma coisa assim, eu sempre encaminho os meus clientes para a doutora Andréia Calçada, né, porque para mim é o melhor profissional que existe na área, e de total confiança, e a gente tenta, juntos, inclusive eu até participo de algumas vezes, de algumas reuniões, ver qual a melhor forma de lidar com aquela situação, porque até para prevenir no futuro uma ação judicial e a gente constituir provas disso, porque é muito sutil, às vezes a alienação é muito sutil. O caso é claro, a doutora Andréia identifica e eu, como advogada, fico de mãos atadas, porque eu não tenho, é tão sutil, o alienador é tão sutil, né, na prática da alienação, que eu não tenho como comprovar, né, e infelizmente, né, a legislação pátria incumbe a quem alega comprovar, né, o ônus da prova é de quem alega, e como é que a gente vai comprovar que existe alienação parental? Recorre a doutora Andréia, que é uma pessoa capaz. Deixa eu recorrer a ela também, deixa eu recorrer a ela também aqui, e como é que a gente consegue comprovar a alienação parental? É, olha só, vamos lá, até pela própria lei, determina-se na grande maioria dos casos que os processos passem por uma perícia psicológica e social dentro dos tribunais e, assim, precisa ser uma avaliação psicológica e social muito ampla, ouvindo todas as partes, tendo acesso a todo o processo, avaliando psicologicamente a criança, o que muitas vezes não acontece, né, e às vezes, muitas vezes, a questão é muito sutil mesmo, né, mas para a gente conseguir identificar, você precisa se debruçar e entender a dinâmica das personalidades das pessoas envolvidas, né, Então, assim, o problema é que muitas vezes os tribunais não têm essa estrutura nem disponibilidade para isso. Então, muitas vezes as coisas ficam, né, vai, passa adiante, entra com recurso e ninguém diagnostica nada e quando você vê a situação já está, né, muito crônica. Então, o próprio tribunal hoje tem tentado alguns programas alternativos, né, como a própria mediação de conflitos, o projeto Bem Me Quer, então, assim, projetos de conscientização dos pais para que justamente a gente tente prevenir antes de chegar a uma perícia, porque aí a coisa já está muito encaminhada e é mais crônico mesmo e as minhas crianças, né, respondendo a sua pergunta, assim, é muito desestruturante, né, as crianças se estruturam na relação com as pessoas significativas da vida dela e se uma dessas bases aí é desestruturada, é desqualificada, afasta-se o convívio, a criança desenvolve uma série de problemas muito graves. Com relação ao judiciário, né, que a ação tem que passar por lá, como a doutora Andrea mencionou aqui, só para dar um exemplo, aqui na capital, né, no tribunal aqui da capital, na comarca, só tem seis psicólogos, né, então, eles fazem o máximo que eles podem, coitados, né, e aí, o que isso acarreta? Como nós mencionamos aqui, são problemas, às vezes, começam num simples, mas podem ir até problemas bem mais graves. Então, a média hoje no Rio e pelo Brasil como um todo, são dois anos para ter um laudo de uma perícia dessa. Nisso, as crianças que estão envolvidas, isso a gente está falando em média, tem casos aí de cinco anos, tem criança, às vezes, que tem problema de saúde grave e que aquele genitor que tem a posse não quer levar no médico. E você que quer levar a criança não pode. E o judiciário nessa parte, infelizmente, ele é conivente, né, tem a parte da estrutura que nós sabemos que tem poucos psicólogos, então, o investimento já teria que começar no humano, né? Como é que pode ser? Se está levando dois anos, então, acho que tinha que contratar aí no mínimo o dobro, né? Aqui no Rio foi dito que iam abrir concurso para tentar contratar mais um. Tem que contratar 60. Pois é. Sabe, Márcio, eu fico pensando que a melhor solução, talvez, não seja mesmo contratar nem 10, nem 12, nem 60. A melhor solução seja, precisa ser, é, falar mais sobre esse tema. Com certeza. Tratar mais esse tema, tratar mais as famílias, para que os casos não aconteçam, né? Porque a decorrência de tudo isso, vamos falar assim, tá bom, você vai, a decorrência de tudo isso, prender alguém, que vai para um sistema penitenciário que não resolve nada, né? Sim. É, 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 ontem saiu uma pesquisa aí sobre o sistema penitenciário brasileiro que é de arrepiar qualquer brasileiro, né? Nos dá vergonha mesmo sobre isso. Mas não é objeto desse programa, isso é outra história. É, então, é preciso a gente começar a tratar, falar desse assunto, é, chamar atenção para as situações, mostrando o impacto disso na vidinha dessas pessoas, né? A gente está falando só das crianças, mas não é só crianças, são as pessoas de um modo geral. Das duas famílias. É, já começa com essa história de posse, terrível, né? Exatamente. Alguém que tem posse daquele, daquela joia, daquele prato, daquela casa, Guarda, o nome guarda já é ruim. Daquele móvel daquela criança, né? Ninguém tem posse de criança. Essa palavra é extremamente inadequada, né? E ela dá um sentido errado, faz a gente ter um olhar errado sobre essa criança, né? É, isso é cultural, né? Tem até, tem mães que são gente boa, mas elas dizem assim, Não, eu sou legal porque eu deixo ele ver, assim, como assim, deixa ele ver? Deixa ele ver o pai. Aí eu falo lá, não é, não é, você não deixa ver. É direito dessa criança. Gente, eu preciso ir para o intervalo. A gente estourou muito tempo. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. E eu queria que a gente, no próximo bloco, a gente pudesse falar um pouco mais agora sobre como tratar essas questões, né? Você trabalha com isso, cuidando dos agentes alienados, né? Como cuidar dessas pessoas? É o que fazer para garantir que elas não sejam afetadas pela alienação parental. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos, uma situação delicada, realmente delicada, né? A gente traz, é bom que a lei está atenta agora a esse tema, já existem as precauções ou endereçamentos legais para a situação, mas o mais crítico de tudo isso são as sequelas, né? O que as pessoas sofrem e o que isso vai acarretando às crianças, aos idosos, à família, de um modo geral, né? Eu quero começar esse bloco com outro videozinho aí interessante. Eu acho que ele vai dar munição para a gente falar sobre a questão dos cuidados. Roda o fim. Mamãe, posso ir na casa do papai? Quero brincar com ele. Não, querida. Hoje não é dia do seu pai. Brinca sozinha. Ou com o seu novo pai. Seu pai não gosta de você. Faça parte da corrente do amor. Criança precisa de amor de pai e mãe. Quem ama, compartilha. Eu acho que ali tem um pouquinho aí da questão da síndrome da alienação parental, né? Quando ela lá no frisim, a menina diz assim, seu pai não gosta de você. É alguma coisa que está lá se formando na cabeça dela. É por aí a síndrome? Sim, sim. Começa assim, né? Então, você não pode ver seu pai, seu pai. A gente tem situações, às vezes, de alienadores que marcam o dia da visita e desmarcam e dizem que o pai não apareceu. E a criança fica esperando, esperando, esperando. Está vendo? Como é que seu pai não veio? Então, isso é um sintomazinho pequenininho, mas que, na verdade, todo mundo tem que estar atento, né? As famílias, né? Porque é muito importante nessa questão da prevenção que as pessoas que estejam à volta, avós, tios, primos, ajudem nesse processo. Porque a separação, muitas vezes, é difícil. E as pessoas, às vezes, entram nisso e alienam junto. Ao invés de dizer assim, olha só, para tudo. Você tem uma criança, né? Que tem um pai, que tem uma mãe e que isso precisa ser preservado do litígio que vocês estão vivendo, né? Então, na hora que você vê uma, hoje não é dia do seu pai, mas, peraí, olha só, não dá para ver seu pai hoje, mas você quer ligar para ele? Liga para ele, diz que você está com saudade. Não, hoje não é dia do seu pai, você só vai ver o seu pai daqui a 15 dias. Se o pai liga para falar, se o pai liga para falar, não deixa nem falar no telefone. Então, tudo isso vai se somando e aí o estrago foi feito, né? E hoje existem várias formas de comunicação que facilitam isso, né? Com a tecnologia Skype e outras formas que poderia estar. Mas o alienador, ele faz de tudo. Ele diz que lá o sinal caiu, que não funciona, né? Só ele respondendo sobre algumas sequelas aí nas crianças, os estudos apontam um percentual enorme ou de probabilidades maiores, né? Quando as crianças estão alienadas, de baixo rendimento escolar, acesso ao álcool, à droga, à gravidez precoce, chegando a níveis até de suicídio. Hoje nós temos no Brasil, alguns casos relatados e não são pontuais, de pais, mães, eles estão tão abalados emocionalmente, psicologicamente, que eles estão matando os filhos e se suicidando. Nós temos casos hoje vários no Brasil. Agora, mais recentemente, em Minas, uma mulher perdeu, né? Porque acho que ninguém perde, ninguém ganha em família, né? Acho que isso é uma coisa, como foi levantado, de consciência, que devia estar preocupado sempre com os filhos. Acho que qualquer decisão no tribunal, acho que não é para ninguém sair comemorando. Acho que ninguém está ganhando nada lá, né? É verdade. Então, mas a destruição é tanta emocional, que essa mulher, ela saiu dali do tribunal e poucos dias depois ela tinha um prazo que as crianças iam passar a conviver com o pai. Ela foi para um motel, matou as filhas de seis e nove e depois se suicidou. Que tristeza. E isso tem vários casos. Então, é uma coisa muito grave, muito séria, que, como foi mencionado também, acho que todos nós temos que nos unir, né? A doutora André aqui tocou num ponto importante. Agora, com o novo Código de Processo Civil, foi aprovada a conciliação, a mediação, práticas colaborativas, né? Que estão fazendo parte. Existem outras técnicas que estão vindo até do exterior, né? Que vem sempre com o objetivo de ajudar a ter esse entendimento antes de ter uma ação judicial. Porque a ação judicial, por todos os problemas que nós sabemos que existem no país, ela sempre é muito morosa. E a criança precisa, a gente costuma dizer para ontem, essa criança precisa para o ano passado. Independente de qualquer conflito que o casal tenha adquirido com aquele rompimento. Eles têm que estar acima disso e visar sempre os seus filhos. Que a pessoa fica cega e ele consegue ver o mal que está fazendo aos seus próprios filhos, né? É, aquilo que vocês já falaram aqui, né? E a gente destaca aí para reforço mesmo, é que é preciso entender que a separação do casal não separa o pai do filho da filha, a mãe do filho da filha. Uma coisa é o casal, a outra coisa é essa relação, né? Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. Não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? E estar acima dessas questões do dia a dia. É difícil a gente saber que é, né? Às vezes a mulher ou o homem vão imaginar que o único instrumento que tem é a criança. Mas isso é terrível, né? Eu ainda chamo a atenção, Celeste, até para o vídeo, para uma questão muito comum, né? Que pior que você alienar esse pai é você substituir, ou essa mãe. Como a criança fala ali, ela fala, vá brincar com o seu pai novo. Nós já tivemos um caso, né, doutora Andréia, da criança, ela incorporar esse novo pai, porque era de interesse da mãe que ela convivesse e amasse o padrasto, é o companheiro da mãe, mas ela incorporou de tal forma que ela negava a figura do pai de assumir o sobrenome do padrasto, do companheiro da mãe. Ela dizia, meu nome é fulana, e botava o sobrenome, não do pai, mas do companheiro da mãe, né? E outra coisa importante é que a gente realmente fala aqui muito do sofrimento, da dor, da violência, e também da consequência disso na criança, né? Na criança, né? Mas o alienado, ele também sofre muito, né? Existem consequências também gravíssimas, né, doutora Andréia? E isso é muito sério, né? Porque, por isso até que eu, ainda independente de qualquer coisa, e como advogada, felizmente, meus clientes, alguns são condição melhor, e a primeira coisa que eu faço é caminhar para um tratamento psicológico. Porque esse suporte emocional, quem pode dar um psicólogo, não um advogado, né? Infelizmente, não é a realidade do nosso país, nem todos podem, né? Na realidade, tem que ser uma terapia familiar, né? Para todos os envolvidos, não só para as crianças, né? Seria o ideal, né, doutora? Seria, mas é difícil. É o ideal, mas em muitas situações é muito difícil. É muito difícil, né? Pelo menos aquele ali. Dependendo aos conflitos. E muitas vezes você precisa da sanção judicial, né? Da determinação judicial para que as coisas se organizem. É, exatamente, né? A lei vindo como um ordenamento para fazer acontecer, né? Para fazer acontecer. Não é o melhor caminho, mas se esse pode resolver, que se use esse caminho. Você tem uma clínica, um movimento, um grupo? Sim. Família é convívio e amor. Que cuida desses alienados, né? A gente acha até estranha a palavra, alienado, porque parece que lembra um outro, mais um comportamento de alienação. Uma pessoa que está por fora, que está afastada. É, mas é isso mesmo, né? Quais são os pontos de atenção? Como tratar essas pessoas também? Então, eu vou só voltar um pouquinho, só para complementar. Existe hoje um fator, a doutora André até mencionou aqui no intervalo, que é muito importante hoje, que vem agravar ainda mais essa situação de querer afastar, né? A outra família, o outro genitor, que são as falsas denúncias. Que no judiciário é chamado de denunciação caloniosa, que inclusive é crime passivo de pena de 2 a 8 anos em regime fechado. Então, inclusive, estão estragando a lei Maria da Penha, porque faz uma denúncia falsa daquele genitor, ou que agrediu fisicamente, ou que agrediu verbalmente. Inicia-se um processo. Uma vez o Ministério Público, estando à frente, esse processo não pode voltar. Então, destrói a vida, às vezes, daquela pessoa, daquela família, porque são várias pessoas envolvidas, denigra a imagem na família, no trabalho e na sociedade. Quando chega no fim do processo, às vezes a pessoa chega até a ficar presa. Quando chega no fim do processo, descobre-se que aquilo foi uma falsa denúncia e essa pessoa hoje, o Ministério Público, simplesmente está absolvendo. É uma das coisas que nós estamos hoje lutando com o Ministério Público e eles, graças a Deus, estão começando a se conscientizar que esse número está alarmante de falsas denúncias e o Ministério Público está começando a punir esses falsos denunciadores. Então, isso aí é uma questão muito perigosa. Fazem também falsa denúncia de violência sexual contra as crianças. De agressão física e, como a doutora mencionou, por todas essas coisas que a gente sabe que o judiciário tem amorosidade e de ter os profissionais para fazer essa investigação, tudo demora muito. E para se provar também é complicado. Para você ter uma ideia, existe uma estatística informal das várias famílias do Rio de Janeiro que, em processos de litígio em família, 70% das denúncias de abuso sexual são falsas. Uau! Porque, na verdade, assim, a falsa denúncia, seja ela de abuso físico, psicológico, sexual, fazem com que o gênitor seja afastado. Se você afasta, você rompe vínculo. Então, é uma arma, né, muito usada. Horrorosa. Horrorosa, porque, na verdade, e isso eu acho importante as pessoas ouvirem, se você repete para uma criança pequena que ela foi abusada, e isso é falso, ela vai acreditar que foi abusada sexualmente. Isso gera toda uma desestrutura interna que é importante que todo mundo pare para pensar à medida que surge algo nesse sentido. loucura, né, gente? Um assunto amplo, um assunto completamente importante, e a gente cumpre um papel hoje aqui de botar um foco sobre esse tema e chamar a atenção mesmo das pessoas para isso. Eu, de fato, já preciso ir para o nosso último intervalo. Aqui eu vou para o intervalo, a gente volta para as considerações finais ainda, mas sabendo da importância mesmo da gente poder colocar um foco nessa questão da alienação parental. Vamos para o intervalo. Aí, gente, um tema assim amplo, né, com muita coisa para a gente falar, muitos pontos de atenção, mas, repito, eu acho que a gente cumpre o papel de colocar foco, né, e chamar a atenção das pessoas para esse tema. Eu sempre gosto, né, de perguntar para vocês algo que a gente não pode deixar de falar, ainda que a gente não cumpra de falar sobre os cuidados com as pessoas alienadas. Vamos falar sobre essa questão de, hoje, o que tem aumentado, aumentado aí as possibilidades, ou reduzido as possibilidades de alienação parental. Vocês estavam falando da guarda compartilhada. Lá no início, você citou a guarda compartilhada, e é mesmo algo para a gente falar, porque muita gente interpreta errado. Você já nos ensinou aqui na cabeça para cima o que é a guarda compartilhada, né? Mais aquele negócio de dizer um dia com você, outro dia comigo. Não, é responsabilidade contínua, não é isso? A responsabilidade é contínua, se confunde muito guarda compartilhada com convivência alternada, né? Que é exatamente uma convivência, não é? Porque antigamente era visitação, regulamentação de visita. Hoje não existe mais isso. É convivência, uma convivência equilibrada com ambos os genitores, né? E já que a gente está falando dos cuidados, eu acho que juridicamente, o que eu posso deixar, a mensagem que eu posso deixar é que aquele genitor que se sinta alienado, que perceba alguma diferença no comportamento do seu filho em relação a si, que ele comece a se prevenir. Se tiver condição, que procure imediatamente um acompanhamento psicológico, uma terapia para ele, para o filho, e que ele comece a se documentar. E a melhor forma de fazer isso, né? É observar, é realmente através de uma perícia psicológica. Então, quanto antes essa criança e esse alienado conseguir ingressar num tratamento psicológico melhor, as chances de não ocorrer alienação são grandes, né? E de minimizar os impactos dessa alienação. Total, é isso. Também, sim, claro, né? E procure realmente um profissional da área jurídica para que ele ingresse imediatamente, né? Sim. Cuide. É, porque realmente o sistema judiciário, infelizmente, ele é lento, né? Mas existem as medidas protetivas. E, inclusive, uma das sanções previstas na lei é que aquele genitor, né? O alienante, ele se submeta a um tratamento psicológico, né? Perfeito, perfeito. Seu recado final. Bom, vamos lá. O foco, para todo mundo aqui, é a criança. Criança tem direito a convívio com pai e mãe e o foco é ela e isso é importante para todos que vivenciam separações e relações litigiosas. Perfeito, perfeito. Se a gente puser o foco na criança, o nosso comportamento vai mudar, né? Com certeza vai mudar. E a sua mensagem, Filipe? É, eu acho que, como foi mencionado, a guarda compartilhada hoje, essa nova lei, chamada de nova lei, é o maior inibidor que nós temos de forma mais prática a diminuir a alienação. Porque os pais, eles passam a ter as decisões conjuntas e esse convívio também, ele passa a ser ideal de maior número de dias possíveis com ambas as famílias. e com isso propicia você estar mais atento a sinais da criança para perceber ali a alienação. O que nós está colocando é quanto mais próximo, melhor, né? Com certeza. Se estiverem próximos, a gente vai receber... E a guarda compartilhada vem trazer essa possibilidade. Perfeito, perfeito. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela possibilidade do papo aqui, dessa reflexão. Muito bom conversar com vocês. Muito bom mesmo, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. O nosso recado está dado e você pode ser não só um agente de solução dentro do seu núcleo familiar, quanto também com relação aos seus amigos, vizinhos e de um modo geral. Alienação parental, algo que a gente precisa combater, com certeza. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Deixo vocês ainda com a Elisângela Dias que canta pra gente um pouquinho no programa de hoje. Paz! Sobrevivente sou da tempestade que passou minha casa desabou numa base feita de ilusões em mil aos escombros Jesus me encontrou nos...